A CIDADE NO BRASIL O A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 4,2,6 não é só queiram vamos ver vamos ver isso não é só nem o que é não é só não você está em casa você está em casa você está em casa você está em casa Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.